Várias vezes no meio da rua. Ficou louco, isso mesmo. De acordo com a polícia, ele havia discutido com a família. Acompanhe na Record. Policiais da 25ª Companhia da PM chegaram até Alano de Oliveira Lima através de uma denúncia anônima de que ele estaria dando tiros na rua, depois de discutir com a família. Essa família, de vez em quando, o pessoal chama a gente lá e a gente está sempre acompanhando lá e é um pessoal meio problemático. De vez em quando, eles brigam entre eles lá, mas nada assim que chegasse a um nível desse aí. Com ele, a polícia encontrou esta pistola 765 com carregador, cinco munições intactas e uma usada, além desta moto que teria sido roubada no último dia 24. A polícia suspeita que Alano teria usado a arma num assalto esta semana. Ela é muito parecida com uma arma que foi mostrada na filmagem de um roubo, mas por enquanto nada ainda confirmado. Olha a arma, uma 765 que a polícia conseguiu encontrar, possivelmente já usada para outros crimes e que estava na mão do Alano, quando a polícia chegou lá em Aparecida de Goiânia e o sujeito estava doidão no meio da rua, atirando por todos os lados. Essa moto também que foi encontrada pela polícia é a moto roubada, essa moto foi roubada há poucos dias. E o suspeito está gritando, para de gritar aí, está gritando, está nervoso. Quem está nervoso, na verdade, sou eu com você, rapaz. Eu estou nervoso aqui em ver esse tipo de gente cada vez mais abusada, dessa vez com a arma na mão, atirando no meio da rua. Está nervoso, está enfurecido, está até babando e cuspindo na lente da nossa câmara ali durante a reportagem. Sinceramente, é pouca vergonha, é esse tipo de gente, infelizmente, que envergonha a sociedade e que nunca toma juízo. Não adianta, por mais que a gente faça uma ladainha aqui, por mais que a gente faça uma ladainha, que todos os dias eu fique aqui nervoso, aborrecido. E quem me conhece sabe que realmente eu falo aqui com meu coração, estou indignado com esse tipo de gente. Não adianta, não adianta, é folgado, vai ficar poucos dias e vai voltar de novo a praticar crime, roubar moto, andar armado para cima e para baixo, atirar no meio da rua. E se essas balas atingem uma pessoa de bem, o que ia acontecer? Nada também. Eu estou descrente, estou descrente com esse país. Nada iria acontecer. Só muda quando atinge o filho de um figurão, o filho de um deputado, o filho de um presidente da república, o filho de um grande empresário, aí muda. Aí, sinceramente, a sociedade acaba mudando aí as coisas e cobrando e pressionando, aí começa a mudar. A polícia está enxugando gelo, policiais honestos, trabalhadores que ficam lidando com essas malas, com essas nóias. Ainda tem muito nóia para cima e para baixo por aí, gente que usa droga e que 24 horas por dia não tem o que fazer além de fumar um crack e ficar roubando a sociedade. É o que está acontecendo hoje em toda a Goiânia e região metropolitana. Agora, o Alano aí, além de fazer tudo isso, ainda saiu atirando, tiroteio no meio da rua com a possibilidade de matar pessoas inocentes. A arma, uma 7.65, foi recuperada pela polícia e a polícia já acredita que essa arma tenha sido usada para outros crimes nos últimos dias, em outros crimes nos últimos dias lá em Aparecida.